A equipe do Sampaio Corrêa Autoriza o árbitro, começa a partir da Vila Nova e Sampaio Corrêa, direto do estádio Globo 26ª rodada Pela chegada ali no campo de ataque, a finalização direta Vai pra fora Bom passe na frente, Alex chegou na cara do gol Pra fora Falta com a equipe do Sampaio, Matheusinho bateu direto As mãos ali do goleiro Tony Esse canto teve o cobrado direto Teve o toque ali do goleiro Matheus Inácio Teve o toque, a bola chegou ali no Matheusinho Arriscou com a perna canhota A bola passa à esquerda e vai embora A equipe do Vila Nova, a finalização direta A bola passa à esquerda Toca ali Arthur Rezende, a bola sobre o Souza Bateu pro gol direto Nas mãos do goleiro Matheus Inácio Segura firme Abriu ali na direita, vem Nadson Tem espaço aberto, arriscou direto A bola passa à direita e vai embora Pega ali com o Pimentinha Pula o passe de lado, a bola chegou no meio Ali na jogada, Nadson Atravessou, briga por ela Ficou no Nadson Fez o cruzamento Ficou nas mãos do Tony Cobrança de falta, Matheus Inácio Lançamento na grande área O toque de cabeça Tocou o goleiro Mãe Mãe Tocou o goleiro Tocou também Obrigado.